A Fisalis é uma frutinha, ela é riquíssima em vitamina A, vitamina C, ferro e flavonoides. Ou seja, ela é um poderoso antioxidante que ajuda demais para quem está tentando engravidar. Por que ela é boa para as tentantes? Gente, eu acredito que toda tentante, além dela ter aquele medo de não engravidar, ela também tem o medo de engravidar e perder. Eu acredito que todas as tentantes são assim. Então eu estava estudando sobre essa Fisalis desde o ano passado. Eu estava à procura dela desesperadamente. Porque eu acho que nós tentantes, nós temos que tentar de tudo. Como ela é um remédio natural, digamos assim, um remédio, ela é uma fruta, vale muito a pena a gente estar fazendo o uso. Ela não tem contraindicação, até mesmo se você chegar a engravidar, você pode continuar fazendo o uso da Fisalis, porque ela não vai te fazer mal. E o que ela ajuda? Por que ela ajuda as tentantes? É simples. Ela vai estar ajudando o organismo não rejeitar o embrião. Mas como que é isso, o organismo não rejeitar o embrião? O espermatozoide, quando ele vai encontrar com o óvulo, que há fecundação, automaticamente o organismo começa a reagir. E quando há um encontro pessoal, eles começam a se multiplicar, aquela multiplicação que nós já sabemos que começa a gerar uma vida. Só porque muitas das vezes o nosso organismo está tão bagunçado, está tão exacerbado, que o próprio organismo nosso rejeita aquele embrião. Com isso, o que acontece? O organismo não consegue fixar o embrião no endométrio. E aí acontece a menstruação, aquela coisa. Existem exames específicos que constatam se o teu organismo está tendo essa rejeição. Mas como a gente, às vezes, não faz todos os exames, porque é caro, porque é difícil, como aqui na minha região nem faz. Então, vale a pena a gente procurar um meio para a gente fixar melhor o embrião lá no endométrio. E como é que isso é feito? Tem o truque do abacaxi, para quem não sabe, se você não sabe, depois eu vou fazer um vídeo do truque do abacaxi. E tem também a fisales, que é uma fruta que ela é constituída, pessoal, ela tem uma substância, a fisalina. Essa fisalina, ela é um anti-inflamatório poderosíssimo, né? Fora, sem falar nos benefícios nutricionais que essa fruta tem. E o que a fisales faz? Ela promove um equilíbrio no nosso organismo. Ela vai o quê? Ela vai restabelecer, ela vai fazer com que o nosso organismo aceite melhor o embrião. Foi feito um estudo na Fiocruz, eu estava até lendo esse estudo que foi feito, que eles estão utilizando muito a fisales para a questão de transplantes, né? Quando vai haver transplantes, o paciente já começa a fazer o uso da fisales para o organismo do paciente não rejeitar o órgão transplantado. E com isso, ele se torna ideal para nós tentantes. Não tem contraindicação, mulheres grávidas podem tomar, porque se você detectou que você está grávida, você pode continuar tomando mais ou menos um mês. Mas aqui na minha região não tem a danada da fisales. Meu pai disse que até conhece a fisales, só porque eu procurei em várias, né, nas minhas andanças aqui pela vizinhança, eu procurei na vizinhança, procurei em alguns lugares aqui na minha cidade, não encontrei a fisales, não tem para vender, não tem no quintal de ninguém. Só porque eu andando na internet, eu encontrei a fisales no... em cápsula. Pessoal, eu pedi na hora, porque, assim, eu já estava há algum tempo à procura da fisales. E eu pedi e chegou para mim, eu ainda não comecei a tomar, porque eu ainda não estou no período certo. Quando é o período certo? Depois da ovulação. Você ovulou, teve o período fértil, você começa a tomar a fisales. Você pode até fazer o uso da fisales com o truque do abacaxi, né, associar os dois, não tem problema nenhum. Você toma um comprimido. Aqui está mandando tomar um comprimido por dia. Eu pesquisei bastante na internet. Não tem muita coisa falando da fisales, né? Ela é uma planta nova. Mas aí em São Paulo, é ir para cima. Quando eu digo em São Paulo, porque eu estou no norte do país, é que as coisas é bem difícil. Como eu falei, eu tive que pedir da internet, porque aqui não tem na minha cidade, nem farmácia, nem para vender a fruta. Mas se você encontrar a fruta, eu vou deixar a fotinha dela aí, da frutinha. Se você encontrar a fruta, você come a fruta de 4 a 5 frutinhas por dia no mesmo período. Depois da ovulação, você vai comer 4 a 5 frutinhas. Eu já vi vários fóruns, eu já li em vários fóruns, que aí para cima, em Cidade Grande, existe uma grande facilidade de encontrar fisales. Então a dica de hoje é essa. Eu acho que nós que somos tentantes, nós temos que fazer de tudo mesmo. Nesse está o nosso alcance, por que não comprar? Então fica aí mais uma dica para minhas amigas tentantes. Nós estamos aí na luta e eu acho que tudo é válido. Tudo que não vai fazer mal para a gente, eu acho que é válido sim. Beijo, fica na paz. Tchau. 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 Tchau.